Hoje foi o primeiro dia dos novos horários de funcionamento do comércio em Rio Preto e parece que a mudança não surtiu muito efeito não, viu? Nossa equipe foi verificar de perto o movimento e olha, a gente encontrou muita, mas muita gente batendo perna por aí. No Calçadão de Rio Preto, o movimento foi grande nessa quinta-feira, mesmo com as mudanças feitas pela Prefeitura no horário de funcionamento dos estabelecimentos. O shopping do Calçadão foi um que teve horário alterado, passando agora a funcionar das 11 da manhã até as 3 da tarde, de segunda a sábado. Mudanças positivas para o empreendimento. De acordo com o superintendente do shopping, os lojistas e a população estão respeitando as regras. A gente percebe uma boa vontade não só do lojista, mas do consumidor em respeitar o distanciamento, respeitar as filas, respeitar... Então, eu acho que a gente precisa ressaltar e enaltecer esse aprendizado do lojista, do consumidor, do empreendimento, porque é um momento em que todos estão realmente se esforçando para a gente cuidar da saúde, para a gente retomar as atividades com segurança. Os demais estabelecimentos, considerados não essenciais, abrem às 9 e fecham a 1 da tarde, de segunda a sexta. Já os demais shoppings abrem de segunda a sexta, das 3 da tarde até as 7 da noite. E aos sábados, domingos e feriados, das 10 da manhã até as 2 da tarde. Os supermercados também tiveram mudanças. A partir de agora, a capacidade de circulação dentro desses estabelecimentos foi reduzida, de 50% para 30%. Com isso, a população precisa buscar horários alternativos para evitar as filas. De acordo com o presidente da CIRP, as mudanças não deveriam ter sido feitas nesse momento. Primeiro porque existiu uma demanda reprimida de 70 dias. Nós estivemos aqui, acompanhamos a abertura do comércio. Realmente havia muitas pessoas, mas muitas pessoas comprando. E muitas lojas adequadas, elas estavam adaptadas, trabalhando da maneira como rege o protocolo. E outras ainda precisando adequar. E o que a gente pede para o Poder Municipal é o que a CIRP está fazendo. Para que venha aqui em loco, com o seu efetivo, orientar os comerciantes. Para que a gente possa deixar o comércio aberto, sem ter o risco da doença explodir. E olha, a CIRP move uma ação contra a Prefeitura de Rio Preto e o governo do estado para que os salões de beleza e barbearias possam reabrir. A decisão deve sair até amanhã. E uma nova ação deve ser movida pela entidade já na semana que vem.